Alô, alô, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo Por cá, seu amigo Romulo Castro e família Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Estou aqui na 050 Goiás, descendo sentido Minas Gerais Depois de sete dias de maré mansa, né? É, vida boa Estava mostrando aí para os amigos aí na Europa, 050 esse trecho aqui dessa BR Repedagiada, estrada muito boa, linha reta Estou a 750 quilômetros, agora estou a 580 quilômetros De casa Estamos a 580 quilômetros de casa Vamos passar por Paracatu Paracatu, Trevão de Correio, 040, 7 Lagoas Então já vá curtindo aí, compartilhando, se inscrevendo E vamos que vamos, você vai me acompanhando aí Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Música 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 E aí, já se inscreveu lá no... A lista de e-mail do Vida Imigrante Entra aí na descrição do vídeo, tem um link Você entra lá, deixa seu nome, seu e-mail de contato Para participar aí dos vários sorteios que farei aqui no Vida Imigrante E aí, já se inscreveu lá no canal O trecho da 050, como se trata de um trecho pedagiado, e por sinal muito caro, R$ 6,60 Agora, carros de passeio, bem puxado, mas já que tem que pagar, dá um pagar, né? Ao lado da pista aí, vocês podem observar plantação de soja, de milho Aqui, o estado de Goiás é conhecido por ter grandes fazendas É traditores de sonhos, de amigos, criação de gatos É um estado privilegiado porque é um estado plano, né? O terreno é plano E aí 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 grande parte da produção do Brasil passa por aqui vamos no quilômetro 122 da BR-050 no sentido Minas no Brasil ao contrário do que muitos dizem por aí também tem estrada estrada muita gente na Europa pensa que o Brasil é só buraco não é então vai observando aí esse tempo que eu estiver por aqui eu vou mostrar pra vocês algumas estadas aqui do da minha região na Europa muita gente pensa que o Brasil não tem caminhões só tem carroça tudo bem que não tem determinadas marcas de veículos que tem por aí mas aqui tem grandes marcas de veículos e grandes caminhões chega a dar show nos caminhões aí da Europa então o negócio não é bem do jeito que muita gente pensa não tem muita coisa pra melhorar? tem mas não é do jeito que muitos pensam não que muitos pensam não têm que muitos pensam não tem não tem e que muitos pensam não têm tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto